Fala galera, aqui é o Pedro, nesse vídeo a gente vai gravar dois jogos de helicópteros em um vídeo só galera Então na verdade já deixou o canal de falsinha, bora lá Galera, não será uma disputa pra ver qual que é o melhor jogo de helicóptero e se vão jogar dois E galera, temos quatro vídeos no canal PMGalim, PMGalim, mas dois por dia Mas na verdade é um limite galera, de vídeos aqui galera Mas galera, se for necessário, necessário galera, que eu quero postar algo pra mostrar Aí eu preciso postar alguns vídeos a mais galera, tá? Mas o limite é quatro vídeos, tá? Mas se for preciso pra mim, quando eu quiser postar algo, que eu quero mostrar algo Aí eu vou precisar postar algumas coisas a mais E ó galera, temos o helicóptero da Bell Bell Huger Air Helicóptero... Galera, esse aqui é o Bell 402, temos dois helicópteros da Bell Mas vamos lá Vai! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu, tchau, tchau. Ah, blá blá, eita mano, eita, esse jogo sai sozinho galera mesmo, esse jogo é besta, não, missão não, eu quero ir grátis, quero voar um pouco, peraí, será que o aeroporto tem nacional 7 agora, aeroporto em Thaiaien, mentira, agora não quer mais ser o aeroporto em Thaiaien, galera, eu ia chamando, galera, esse aeroporto, galera, eu já lhe sei como um dos mais perigosos aeroportos de todos os jogos de aeronaves, galera, porque é um desafio muito perigoso, galera, enfrentar aeroportos como Thaiaien, assim, e galera, o nome desse aeroporto poderia ser, eu pensei que, galera, que Thaiaien não existia, mas existe um litoral que tem o nome Thaiaien, aí esse aeroporto não pode ser mais chamado de Thaiaien. Galera, esse aeroporto, eu não sei galera qual é o nome, deixa eu chamar, mas galera, como é que embaixo qual é o nome desse aeroporto se daria? Mas galera, tem que ser um nome que não existe nos aeroportos da vida real e também não pode dar nome do que, de lugares que tem, do que, que existe, tem esse nome que vocês botaram, tá galera? Vou me dar o volume, galera, agora, porque hoje agora a zoeira vai começar. E a GP 180 E a GP? E a GP? O que é isso? O que é isso? Galera, existe um helicóptero e um avião Mas galera Isso aqui galera pode ajudar também na série chamada Luta dos aviões Da última vez que o inscrito, acho que o Spartan XD Comentou o King 8200 para lutar contra o People O Legate 700 E olha o Bell 412 Tchau aeronaves, aviões Agora o aeronave helicóptero está nos arins Que é a Bell 412 Tá pleura Tá pleura Coitada da Bell Leva para outro lugar depois Agora vamos com King 8200 Vamos voar um pouco com aeronaves 6 na 182 Agora deixa eu voar com o avião Vamos dar uma voltinha Vamos ver se essas aeronaves Após nós acabarem dando um pau no People E brigando depois Agora galera Esse avião pode ser bom para paraquedas Olha Quando o avião estiver em estado de acidentes aéreos 6 na 182 Sofrer um acidente aéreo Agora temos que cair no oceano Ei O oceano é feio Tem como nadar no oceano Galera Tá pleura Caraca Galera Parabéns jogo Você Uhul Galera aplaude comigo Agora vamos jogar Vamos para o bote galera Tem aeronaves Tem Helicópteros Tem Lancha Puta pleura Esse jogo é de aeronave É um dos melhores Além de navios e lanches Não tem câmera Certo É que nem carro Galera vai demorar para chegar lá Né Não era o poder nacional doze Dizem galera Dezesseis Se não é o que Galera Jogamos os melhores Olha Eu tenho que subir no heliporto ainda Na pista de pouso do helicóptero galera Que é das minhas aeronaves favoritas Assim como os aviões galera 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 a galera o abel voltou cuidado tá galera já volto que a bateria tá acabando e a minha luta melhor então galera eu ia tentar fazer luta de helicópteros para ver qual o helicóptero melhor que o outro é assim como os aviões e não o vídeo e tá né ficou travou vocês agora vamos jogar um jogo de aeronave parece um jogo de bodega velho mas quando eu era pequeno eu não joguei esse jogo galera quando eu era pequeno aí a gente faz sempre que eu não joguei nem lembro mas galera que aí eu parei de jogar não é para os meus pais não é nada porque eu quis e esse jogo né carrega tá a 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 Galera, eu vou ver aqui embaixo qual jogo você achou melhor, tá? O primeiro ou o segundo aqui, que eu achei melhor os dois O segundo aqui, que eu achei melhor Galera, esse é o helicóptero da Força Aérea, olha Aqui, galera, é o helicóptero da Força Aérea Brasileira Mentira, é de outra Força Aérea, não é a Força Aérea Brasileira Galera, comentem aqui embaixo que Força Aérea esse helicóptero é Porque quando é pequeno, galera, julga esse jogo com esse helicóptero, galera Parece mais um carro, né? Esse helicóptero é bem estranho Eita Esse jogo é o melhor Aplaudem também, galera, pra esse jogo É, não tem nada Só sei, eu queria ser como se fosse o combate a incêndios Olha que jogo besta Agora eu tenho que aterrissar o helicóptero, agora Agora eu vou querer aterrissar Galera Galera O único comentário, galera Que eu vou ter, Miguel Lima 2 e Miguel Lima É o comentário do Spartan XD E, galera, não só o Spartan XD Que ele tem que comentar, galera Vocês também tem que comentar Em todos os vídeos, galera E não só do Spartan XD Tá, galera? Vocês estão precisando muito comentar, galera Sobre o vídeo Pra falar um pouco assim Né, galera? Não só o Spartan XD Que tem que comentar Sobre o vídeo, galera E sim, também, vocês aqui, galera Porque o vídeo tá tendo muita visualização E só o Spartan XD tá comentando Tem acidente também Eu não sabia que esse jogo era tão difícil Galera Até que foi um pouco chato Mas, assim, vamos ver qual que eu mais gostei Galera, o jogo que eu mais gostei foi esse E o outro também, tá, galera? Os dois que eu gostei Olha, tem uma sensação Que vai ter um exército aqui Só que eu não vou escolher por outra Né, galera? Eu vou escolher por outra, sim E, ó, galera Eu gostei muito desse vídeo Agora Vou querer finalizar o vídeo Com uma certeza E aí, galera? Vou terminar o vídeo com as aeronaves Com os aviões mesmo Tá, galera? Porque, né? Porque eu tô com saudade dos aviões desse jogo, né? Já que o PMG 1-2 acabou O celular do PMG 1-2 De onde que o gráfico acabou Fui pifando E, ó, galera, ó Agora a gente Eu tenho um, sim Certo, agora vamos para O aeroporto O aeroporto Que possui Assim, ó Que fica nos picos Assim A gente só vai dar uma voltinha Assim Com o Piax P180 Mas, galera Todas essas aeronaves Aqui desse jogo Existem Tá, galera? Porque o jogo Não vai criar Não vai inventar uma aeronave Que não sabe nem Inventar uma aeronave E, ó, galera Eu tenho algo Para falar Para você Um desafio Desde o santo Que é o canal Tivoltinho Antes dos 10 segundos Eu vou contar Para vocês Agora Vamos lá Vou contar Vamos lá Um Dois Três Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto, galera Quem conseguiu dar o like Até os 10 segundos Parabéns Mas quem não conseguiu O dedo vai cair É isso, galera Não peca Os próximos vídeos Galera Falta mais dois vídeos Para a gente Fechar Para poder ser um Falta Mais dois vídeos Aqui do canal De hoje E tchau 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 Tchau